Música Música O que é o Vasco? O que é o Vasco? O que é o Vasco? DUTAM BASCO Eduardo Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui no canal DUTAM BASCO. Gente, eu estou feliz de estar te reencontrando com os dois anos, né Dudu? E parabéns aí pelo canal e que venha a entrevista. Como foi o início da sua carreira? Cara, nem eu sabia como é que ia ser, porque eu era bancário. E de repente, meu irmão me levou para eu comprar uns produtos da Beauty Center International e eu tinha que vender aqueles produtos de maquiagem. E aí uma amiga minha me ofereceu para que eu vendesse a uma artista, que daqui a pouco eu vou falar dela. E aí começou, através dessa grande artista, que começou a minha carreira dentro da música. Você teve uma fada madrinha, quem foi? Então, essa pessoa chama Celso Soares, minha grande madrinha artística. Foi a pessoa que me trouxe para o mundo, para o universo artístico. E me ensinou a maquiar, porque eu estava com os produtos, vendendo os produtos para ela. Eu não sabia absolutamente de nada. Ela perguntou, você sabe maquiar? Eu falei, não, então vem cá que eu vou te ensinar. Foi por acaso, né? Foi tudo por acaso. E assim, ela estava estreando lá no Cassino Amarelinho, um show com o Miltinho. E a maquiadora dela, nesse dia, falhou. E aí, para minha graça, para minha glória, essa palha dela fez com que eu pudesse fazer toda a produção dela ensinada por João Celso Soares. E aí eu fiquei 30 anos com ela. Em que ano você criou a Miss Plus Size? Então, Miss Plus Size também foi assim. Em 2010, eu estava fazendo um concurso de Miss Maturidade. E aí eu escutei falar sobre esse projeto através de uma amiga minha, Renata Postco, lá de São Paulo. Só que ela fazia a parte de modelos. E eu estava fazendo um concurso de Miss. Como já era um expert em concurso de Miss Maturidade, eu resolvi, então, criar o Miss Plus Size. Mas não imaginava que ia dar esse boom. Tive nove candidatas. Das nove candidatas, Tatiana Ganhão venceu. Foi minha primeira Miss Plus Size do país, né? E aí, em 2011, foi o grande boom. E aí eu percebi que eu tinha, mais uma vez, criado mais alguma coisa para o país. E indo na contramão de novo da moda, né? Provando que mulheres gordas, né? Também podem ser Miss. E ainda mais, dizendo que essa estrutura corporal que as pessoas tanto falam, né? Dessa aceitação do corpo, ela tem que partir da gente. Então, assim, existe vida e felicidade após o manequim 44. E qual o melhor resultado do seu trabalho? O melhor resultado é verem mulheres vivas. Eu joguei holofotes na vida dessas mulheres, né? E fiz elas terem visibilidade. E com a visibilidade, com a aceitação, né? O amor, o respeito, sem você criticar, apontar, elas se sentem vivas. E nisso, elas ficam muito mais felizes. A autoestima acaba repercutindo, não só na vida dela, mas na vida de todas as pessoas que estão em volta dela. Isso é muito importante. A família, nesse ponto, é primordial nessa aceitação e nessa ajuda, né? Porque se a família ajuda, ela se sente mais segura. E é isso que eu faço. Eu só dou o caminho. Dudu, agora vamos falar dos próximos projetos. Sim, então. Na verdade, eu estou, assim, realizando o Miss Plus Size esse ano, graças a Deus, depois da pandemia, né? O Miss Plus Size Rio de Janeiro, o Miss Plus Size Nacional. E estou vindo ano que vem com as mesmas propostas, né? Sendo que, assim, sempre pontuais. Tanto o Senhoras do Calendário, quanto o Miss Plus Size, o Mr. Plus Size, agora que eu estou pensando em fazer também. Mas são todas ideias que a gente ainda vai elaborar. Agora, o Miss vai acontecer, né? As histórias do Calendário vai acontecer e a volta do meu curso de modelo manequim para terceira idade também, se Deus quiser. Dudu, qual é a missão da sua vida? Eu acho que a missão da minha vida, o legado que eu vou deixar, né? Porque a gente pensando nesse legado que a gente vai deixar, é de um homem que brigou com a cultura o tempo todo, que provou que todo mundo pode quando você tem oportunidade. E é isso que eu fiz. Eu dei holofote a quem não tinha, dei voz a quem não tinha. Transformei vidas, almas. Eu falo que eu faço concurso de almas, não concurso de beleza, né? E esse resgate de vida não tem preço. Então, eu me sinto muito feliz por deixar esse legado. E agora chegou a hora do bate-bola. Tá preparado, Dudu? Sim, brinquei muito de bate-bola. Vamos lá. Cor? Cor de burro quando foge. Comida? Bandejão. Livro? Livro. Pequeno príncipe. Novela? Novela mexicana. Gente. Miss for size. Miss for size? Miss for size. Amor? Disponível.com. Gente. Paz. 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 A gente tem que ter paz. Eduardo, paz. Sabia que você ia falar isso, gente. Meu pai do céu. Se você tivesse três desejos, quais você gostaria? Três desejos. Eu gostaria que a gente tivesse uma política mais assertiva. Uma política onde a gente pudesse, todos pudessem se beneficiar dela, não só os políticos. Esse seria o maior sonho de ver um país mais democrático, né? Onde a gente tivesse mais acesso à cultura, porque a cultura é a porta de entrada, né? De qualquer realização. E principalmente que a gente tivesse saúde, que os hospitais pudessem realmente trabalhar em prol, porque eles fazem milagre, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que necessitam de hospitais e é tenebroso. E eu acho que a gente deveria pensar mais no ser humano que não fizesse com o outro que não gostaria que fizesse contigo. Eu acho que esses são os meus maiores sonhos. Agora, um sonho. De padaria. Só você mesmo, Doutor. Agora, uma mensagem. Vamos lá, para todos os seus fãs. Você que realiza tantos sonhos, né? De tantas pessoas. Uma mensagem. Batatinha quando nasce. Esses fãs. Não, tirando a batatinha quando nasce. Para descontrair essa entrevista. Sim. Eu acho que a mensagem que eu deixo é isso. Que as pessoas se emponderem. Que eu não deixo que ninguém diga quem você deva ser. Ninguém tem que apontar para você e falar o que você deva ser, quem você é. Só quem sabe quem você é e o que você deve ser é você. Entendeu? E se você precisar de ajuda, procure ajuda. Porque as pessoas, elas são falíveis. Elas não são infalíveis. E elas precisam ter essa consciência de que todo mundo precisa de todo mundo, mas que você tem que ter sua autoconfiança. Não depender de ninguém. Não jogar a sua vida e a sua felicidade na mão de ninguém. A sua vida, a sua felicidade depende de você. É para ti, é para você. Então é isso. E agora, o Dudu tem um recado. Vai lá, Dudu. Gente, não deixem de seguir o meu amigo Dudu Tambasco lá no YouTube. Curta, compartilhe, dê sua opinião. Faça parte desse canal aí. Não é canal dentário, é um canal de vídeos, né? Mas é um canal que traz entretenimento e entrevistas. E aperte sininho. Isso aí, hein? É receber novas justificações, não é isso? É, de cobrança também. Não, não. Dudu, muito obrigado por você ter participado aqui do meu canal. Nada, imagina, querido. Tenho certeza que tudo que é feito com amor funciona. Então, obrigado pelo convite. Desculpe pelas brincadeiras, mas é bom a gente relaxar. A gente está vivendo momentos muito tensos. E o riso é sempre muito gostoso. Então é isso aí, galera. E não esqueça, quarta-feira, às 21 horas, tem mais Canal Dudu Tambasco. Valeu, galera! Valeu! Big beijo! E eu fui... 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 E eu fui...